Excelentíssimo senhor ministro de Estado, senhores senadores, senhor deputado, demais autoridades que integram a mesa, senhores convidados dos ministérios, secretarias e demais órgãos aqui presentes, senhores professores, acadêmicos, jornalistas, empresários, sindicalistas, representantes da sociedade civil, colegas, senhoras e senhores, a presente sessão de encerramento dos diálogos sobre política externa conclui a série de debates que teve início em 26 de fevereiro e desdobrou-se em quatro países nentes temáticos ao longo do mês de março. Os diálogos tiveram como objetivo promover o intercâmbio de ideias e pontos de vista sobre a política externa, bem como aprofundar a interlocução do Itamaraty com os demais setores do governo e com a sociedade. Os encontros contaram com a participação de convidados do poder público, poderes executivo, legislativo, judiciário e da sociedade civil, academias, sindicatos, empresariado, organizações não governamentais, representantes de movimentos sociais, jornalistas, etc. Inicialmente, no dia 26 de fevereiro, foi realizada a sessão governamental de abertura, com a presença de representantes do Parlamento, do Judiciário, da Presidência, da Vice-Presidência da República, dos diversos ministérios e das chefias do Itamaraty. Naquela sessão, ouvimos a voz da Esplanada sobre a formulação e a execução da política externa. Prevaleceu a percepção de que a diplomacia será sempre fortalecida com o diálogo aberto, a inclusão, a pluralidade e a transparência. Em seguida, entre os dias 11 e 21 de março, tiveram lugar os 14 painéis temáticos. América do Sul e integração regional, relações com países desenvolvidos, nova governança internacional, políticas públicas em benefício dos brasileiros no exterior, cooperação, temas culturais e educacionais, promoção comercial, relações com Oriente Médio, relações com a África, política comercial, relações com a Ásia, BRICS e IBAS, mudança do clima e desenvolvimento sustentável, ciência e tecnologia e a nova geopolítica da energia. Os painéis realizaram-se com ampla representação de variados setores do poder público e da sociedade civil. No total, recebemos e ouvimos aqui no Itamaraty mais de 300 debatedores, distribuídos da seguinte forma, 111 integrantes de órgãos públicos, entre os quais 13 parlamentares e representantes de 27 ministérios, 72 acadêmicos, 53 membros da sociedade civil, incluindo sindicatos, organizações não governamentais e representantes das comunidades brasileiras no exterior. 63 participantes do setor empresarial, 16 jornalistas e 3 representantes de organizações internacionais. A diversidade dos setores que participaram dos painéis e o nível das intervenções apresentadas demonstraram o vivo interesse da sociedade no debate sobre a política externa brasileira. Cada painel contou com a participação em média de 22 debatedores. Foram cerca de 55 horas de debates abrangendo virtualmente a totalidade da agenda internacional do país. Os debatedores foram ainda convidados a apresentar contribuições por escrito. Já recebemos 75 textos. Juntamente com as intervenções apresentadas nos painéis temáticos, esses textos servirão de insumo para a elaboração do Livro Branco da Política Externa. O Livro Branco terá como objetivo registrar e divulgar os princípios, prioridades e linhas de ação da política externa brasileira. Tive a oportunidade de acompanhar praticamente todos os encontros. Na condição de observador privilegiado, posso afirmar aos aqui presentes que a iniciativa foi extremamente útil e enriquecedora para o Ministério das Relações Exteriores. Em linha com o propósito da realização dos diálogos sobre política externa, ouvimos ao longo dos painéis uma pluralidade de perspectivas, de opiniões e visões, como é próprio do debate democrático. Mas o elemento comum a todas as contribuições foi o espírito construtivo e o propósito de contribuir para o aprimoramento da política externa. Por fim, como já assinalou o senhor ministro de Estado, não custa recordar que o diálogo não se esgotará com esses eventos. Trata-se de um processo que é parte do esforço permanente do Itamaraty de fortalecer os canais de comunicação e de interação com a sociedade como um todo. Convido a todos a seguirem engajados nesse diálogo. Muito obrigado.